É só um bebo, é só um bebo 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 Fala, 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 Fala! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, liga? What's up? So cool. E aí, liga, it's payback time, motherfucker. Eu não posso fazer isso, por que eu estou esperando aqui, em nosso país. Não tem mais a minha tropa, a minha chota, eu não me deixo. E aí, liga, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti